Fala, manos e meninos do Mineirão, que quem fala é o Álvaro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo da Master League, a Master League com o Cruzeiro. E antes de eu continuar o episódio, eu peço para que você, caso tenha curtido, tão curtindo a Master League, deixe um like no vídeo, comenta e compartilhe o vídeo, porque isso é fundamental para que essa Master League continue. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários, top 3 volantes que passaram pela camisa do Cruzeiro. Deixa aí, que eu vou deixar um amei, no qual é o mais gostar. Top 3 volantes que jogaram com a camisa do Cruzeiro. Tamo junto. Se você quiser ter um contato mais pessoal comigo, vire membro do CDD, primeiro link da descrição. Então vamos lá pessoal, para o primeiro jogo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Estreia do Dodô, nova contratação de outros aí também, Léo Duarte, Marcinho. Olha o Marcinho já chegando para fora. Olha o cruzamento, defendeu o Fábio. Olha o Vinicius Popó Caracara bateu. Gol! Gol do Cruzeiro! Vinicius Popó! Camisa de número 30. Recebeu o belo passe. Caracara com o goleiro. Deu de bicuda para o fundo do barbante. Boa! Boa! Marcantônio, belo passe para o Popó. Fuzilar para o fundo da rede. Cruzeiro 1x0. Olha o João Pedro lançou o Vinicius Popó. Tomou a bola. Vinicius Popó pode pintar. Gol! É dele de novo. Do Cruzeiro. Foi esperto. Roubou a bola do zagueiro. Cruzeiro. E meteu no gol. A bola até bateu na trave. Mas ela foi chorando para o fundo da rede. Cruzeiro 2x0. Vamos lá, pessoal. Olha os jogadores da base aí. Fernando. Ferrando, né? Vai ser vendido aí. E dessa vez o Baledor. Outro jogador da base vai para o Derby. Cout. Boa sorte aí. E vamos lá, pessoal. Para a segunda partida contra o Figueirense. Bola em jogo. Olha o Marcantônio. Boa bola. João Pedro. Marcelo Moreno. Caracara. Olha o gol. Gol! Marcelo Moreno. Do Cruzeiro. Recebeu o belo passe do João Pedro. E tocou para o fundo do gol. Cê louco, mano. Esses dois têm muito. Mas muito para dar certo, velho, no Cruzeiro. Cruzeiro 1x0. Olha o Marcelo Moreno. Olha o chute da trave. Voltou o João Pedro. Wellington. João Pedro. Tocou o Marcelo Moreno. Caracara. Olha o gol. Gol! Marcelo Moreno de novo. Amplia o placar aqui para o Cruzeiro. no Orlando Scarpelli. Cruzeiro. 2x0. Olha o Eliton. Marco Antônio. Vai avançando aqui pelo meio. Tocou o Marcelo Moreno. João Pedro. Olha a tabelinha. Marcelo Moreno! gol do Cruzeiro. Que contra-ataque mortal. Marco Antônio lançou o Marcelo Moreno. Que passou para o João Pedro. Que devolveu para o Moreno. Fazer o terceiro dele. O terceiro do Cruzeiro. Hatch-trick do Marcelo Moreno. aqui em Santa Catarina. Cruzeiro. 3x0. Olha o Figueirense. Aqui na ponta direita. Passou. Dodô errou. Caracara. João Diogo. Pode pintar o gol. Gol do Figueira. Diminui. Olha o Figueira. Cristian Marcinho. Sem problema. Jogando muito. Olha o Vitor Feijão. Para fora. Vitor Feijão. Olha o chutão. Vai acabar. E acabou. E a nova contratação do Cruzeiro. Para substituir o Robinho. Gustavo Scarpa. Bem direto do Palmeiras. Para reforçar o nosso elenco. Ele que jogou no Fluminense. Destacou. E muito no Fluminense. E teve um. Bastante problema. Para sair do Fluminense. Para o Palmeiras. Não jogou tão bem. Teve várias lesões. E vai agora. Mudar de patamar. Vai voltar. Para um grande time. Né? Se bem que Fluminense e Palmeiras. não são grandes. E vamos lá. Para a estreia do Gustavo Scarpa. Camisa número 22. Estreando no Mineral. Lotadíssimo. Vamos que vamos. Contra o Cuiabá. Bola em jogo. Olha a falta para o Cuiabá. Ferrugem. Na trave. Falta para a equipe do Cuiabá. Ferrugem. Cobrou. Massinho. Lucas Mineiro. Vem a equipe do Cruzeiro. Marcelo Moreno. Lançamento perigoso. João Pedro ao goleiro. Ha ha. Gol. Do Cruzeiro. Que lançamento do Marcelo para o João Pedro. O goleiro. Pensou em sair. Não saiu. E se embolou todo. Deu a chance. Para o João Pedro. Colocar. Bem no cantinho do fundo da rede. Cruzeiro 1x0. Olha o Cruzeiro. Tiago defendeu o goleiro. Olha o Gustavo Scarpa. Pode cruzar. Mas sobrou para a equipe. E roubou o Tiago. Gol. Do Cruzeiro. Do Lucaco brasileiro. Tiago. Interceptou. O passe. Meteu para o fundo do barbante. Cruzeiro 2x0. E acabou. Cruzeiro venceu. Cuiabá 2x0. João Pedro e Tiago marcaram para nós. Vamos lá ver os resultados. O Havaí ganhou. E não assumimos ainda a ponta da tabela. Ficamos com 11 vitórias. 3 empates. 3 derrotas. 27 de gols feitos. 10 sofridos. 17 de saldo. 36 pontos. 3 a menos que o Havaí. E eu acho que é só isso mesmo pessoal. Não tem muita coisa aqui. Por enquanto é só a contratação do Gustavo Scarpa mesmo. E se você quiser alguma contratação. Deixa nos comentários que eu vou dar uma atenção bacana. Não se esquece também de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho